O Pabllo Gabriel Negrão E o outro que é o Pelezinho Seguem bem-vindos ao Davi Aloysio Tem likezinho e a gente troca de logo Meu Deus Esse aqui é urso, cara Olha isso Até louco A criança dando reje Aí Corinthians Cadê quem torna pro time do Corinthians? Foi 2x0 E Carol, sejam bem-vindos Tudo bem, Carol? Carol? Galera, qual que é a junção de Carol com Alho? Deixa o like pra ajudar muito Obrigado, Davi Vamos lá, galerinha Que eu já enjoelho esse da merda Ó, tô aceitando a galerinha aqui Já foi aceito Ó, perfil do Quick Quicker Games 2x0 e 24 Quick 0x1 Galera, que chegou agora E não deixei lá Ninguém mandou ficar perguntando Aí com chocolate lá Porque ela tem cara de Toca a trompa Dá trompa aí pra ele Deixa eu trocar a trompa Não é trompa É pegante O Mudder cabe quanto? O DJ Sofiane Se eu já jogou o Mudder ontem De morder E talvez eu posto um vídeo novo No Flank Club Beleza Por que que eu vou jogar com você? Bora Quer levar uma chinelada? Ô, Carol Eu nunca entendi Que que é esse negócio aí Que você fica mandando? Quer levar uma chinelada E tem um bichinho na frente É o que? Não posso enxergar Você, Brasil Joga a parede Joga a parede Galerinha, bora deixar o like Tem muita galera Dá pra gente jogar bastante Eu também tenho Sério privado lá no Epic Minigame Um box Simulator Um box Um box Simulator É rapidinho Não Ó, adicionei o Pablo Miguel aí Galera, entre nesse link Vamos ver Esse aqui que é o parte 2 Acho que não é esse não É esse mesmo Vamos ver se é legal Olá, galerinha Falta assim com o likezinho Pra ser Vamos ver se o bagulho é bom mesmo Abrindo aqui, hein Galerinha Galerinha, bora bater 220 likes Meuzinho Só pra gente jogar É aqui Tô vendo O que é isso? Galerinha, entra aí Galerinha, entra aí É só de pegar a caixa Salvado Vamos abrir umas caixas O jogo é a música legenda Carmo Mostra Sono, cara Ontem eu fui dormir Meia-noite E acordei Sete de manhã Tá fazendo o que, menino? Acordei Não quer acordar Até só Eu gosto dos grandão Gosto de coisa grande Quick Eu vou que é pra esse putador Quando eu ficar Eu fico tremendo Meu Deus de Deus Eu fiz ser bravo Ravito putaço Depois na live Olha só Que vídeo Devei Ó Molegado Cara Galera Seja Eu tô bem-vindo Galera Quem tu chegou E agora Deixa aquele like Bora deixar aquele like Já conseguiu trocar? Perta aí Negócio Que vai por lá Vou ni outro Agora Cansei dele Fazendo o vídeo Para o Flam Clube Seu Quick Game Olha, ganha isso aqui? Meu Deus Tidara não leu Não me Derema feio E acho Tudo bem, galera? Dois likezinhos Para 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 cem Dois likezinhos Eu cumprimentei Eu não falei Eu tive que falar Desce aí Ganhou um baguinho aqui Que nem sei Reclamação Tá, mas depois que eu abro as caixas Eu tenho que fazer o quê? Pera aí Ó, ganhou um bichinho Que legal Essa é zero Opa, achei Meu Deus Que tortura Quem vai comer pizza Rodando Galera Vai chegar Se inscreve no canal Que não é inscrito Ô Miguel Você era assim Galera Vai Ó, likezão Galera Tá bom Aqui na descrição Mas depois eu faço o quê? Eu abro Tá Você pode Nossa, um monte de gente Você pode entrar lá Que por lá Que a gente vai doar O Supertube Do robô Ué Mas a gente está planejando Como vai ser ainda Tá bom Tem A gente aprende Muitas coisas Legalmente A gente está fazendo Não vai preparar A institucional A gente vai fazer Um monte de coisa Vai ser bem legal Então Inscreva no canal Deixa o like E participa do grupo Não quero mais Víde o Waze Desce Deixa eu ver Que eu tenho de bom Aqui Vou naquela Eu acho Que eu mudei Ó Uhul Vamos lá Galera Bora Galera Como vai Para ocultar Aqui Mano Porque eu preciso Fechar ali Como se liga Como faz Para ocultar Aqui Galera Vai chegando Se inscreve no canal Que não é inscrito Galerinha Likezão Hein Ó Sou violoneiro Meu Deus Meu Deus Não Não Quero Mais Isso 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 Vamos lá Olha Isso É Não Não Vamos 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 Nossa Em cima Vai devagar Vai 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 Galerinha, sejam bem-vindos aí, Hey Gamer, que legal que você chegou. Chegou, né? Vai aonde? Ali dentro. Ah, eu tenho que pagar. Quero pagar. Quero de graça. Tu tem que pagar? Vai ficar chupando dedo aqui. Deixa o like na live rendada, meus lindos. Que o Asi, seja bem-vinda, tudo bem? Palavrão não. Palavrão não. Ah, você me trouxe aqui pra nada. Eu tenho que pagar pra andar nesse negócio. Deixa eu ver aqui. Vamos ver outro jogo, galerinha. Ó, galerinha. Meu perfil, ó. Quick 01. Adiciona aí, tá bom? O que foi, Araújo? Oi, pandinha. Seja bem-vinda, tudo bem? Galera, obrigado por bater 220 likes, meus lindos. Amo vocês, tá bom? Vamos ver quem me adicionou aqui. O Gustavo, você tá? Ah, não. Acho que já foi aceito, já. Só o Alain que não. Pronto. Vamos ver outro jogo aqui. Ô, Juan Pablo. Estamos em planejamento. É em breve, tá bom, meu lindo? Mas vai ter, tá bom? Tá bom? É uma doação, então a gente vai decidir o dia, tá bom? Deixa eu ver aqui. Galerinha, bora deixar aquele likezão, tá bom? Qual que não vai jogar agora, galera? Adopme. Vamos jogar uma Adopme. Vamos ver se já tem um servidor pronto aqui, vazio. Aqui dá pra criar, mas vamos ver se tem um vazio aqui. Nossa, que monte. Acho que eu já tenho um servidor aqui. Deixa eu atualizar. Aqui, ó. Quick 01. Deixa eu ver se alguém mais aceitou. Quick 01, galerinha. Vou aceitar o Lunes e o Eric. Peraí, meus lindos. Quando eu chegar... Eu nem recebo um. Ô, Norman. Seja bem-vindo, Norman Otá. Seja bem-vindo. É, Spock. Agora que eu vi que eu tinha um VIP. Escolha uma equipe, bebê. Tem aparente. Adote um bebê. Não, quero... Essa vez eu quero ser um bebezinho. Agora ninguém... Agora o Billy não vai pular nas minhas costas, porque eu sou um bebê. Não. Ok. Oita. Agora o Billy não vai pular nas minhas costas, porque o Billy não vai pular, porque eu sou um bebê também. Uhul. Quem me pegou? Ele me pegou no colo. Ô, Eric. Lerga eu. Oi, oi, oi. Me roubou. Me roubou do berço. Meu Deus. Eu fui sequestrada. Oi, tô me levando pra onde? Oi, que roubar bebê é crime, hein? Vou te falar nada. Bebê roubar... Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Roubar é crime, viu? Tá sabendo disso. Cadê? Olha, olha. Me roubando, galera, ó. Vocês podem... Eu tava dentro do berço, ele foi lá e me roubou. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Pra onde tá me levando? Isso é crime. Eu vou te falar a verdade. Isso é crime pegar o bebê do berço e ir levando por aí, viu? Ô, dupla mercenaria. Entra, deixa aquele like. Entra no grupo aqui na descrição. Nossa, e aquele lá? Tá voando. Entra no grupo lá que em breve vai fazer várias coisas do Robux, tá bom? Nossa, ele tá me levando embora. Isso me ajuda, galera. Me socorre. Quem vai me socorrer? Socorro. Socorro. Tô sendo sequestrada. Socorro. Me roubaram de novo. Nossa, todo mundo tá me roubando. Deixa eu andar. Vixe, Maria. Aqui é o bicho feio, hein? Olha aí. Socorro. Quem que é? Socorro. Me roubaram. Pula, Bel. Pula, pula. Corre. Tá me sequestrando. Vai, tá me sequestrando. Socorro. Me sequestraram de novo. Me roubaram de novo. Agora o Spock também me pegou. Mate eu. Socorro. Olha que chique a casa. Gustavo, seja bem-vindo, tchan. Seja bem-vindo. Galera, bora bater 230 likes, meus lindos. Esse Spock também roubou, velho. Olha. Socorro. Oi, Davi. Seja bem-vindo, Davi. Vou dar um pulo aqui. Tchau. Me solta. Não pode soltar ela, não. Uh, pulei. Volte. Me bater, mano. Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Eu não quero me roubar. Socorro. Meu Deus, já me roubaram de novo. Eu estou roubando. Pula. Pula. Corre, corre. Roubaram de novo. Não. Dá carona aí. Vai, vai, vai. Corre. Corre, corre. Vem. Vem. Corre, corre. Vem. Socorro, Ana. Socorro. Ana, corre. Ah, vou aceitar. Vou aceitar todo mundo. Não, o bicho me pegou, gente. Esse bicho aqui é feio, hein, gente. Vem aqui. Ih, que bicho feio. Parga eu, filho. Sai fora. Eu quero você, não. Vai, sai. Todo mundo na minha frente. Opa. Vamos no bilhetinho aqui. Não. Me roubaram de novo. Em breve, Vitor Gabriel. Vai, ele é da minha família. Alguém da minha família vai me salvar. Que bicho aqui é feio, mano. Olha. Caraca. Oi, Sofia. Seja bem-vinda, eu sou linda. Tudo bem? Cuida de mim, pai. Cuida de mim. Galera, bora bater 230 likes. Deixa eu ver se tem alguém pra aceitar. Vai, família. Vai, vai, ó. Deixa eu ver se tem alguém pra aceitar aqui. Tem o Caio, a Armaso e o Otaquinha. Pronto, aceito. Tá de bora, né? Galera, ó. Like na live engendada, hein, galerinha. Olha. Adota? É. O povo fica me roubando. Deixa eu... Agora eu sou. Sai, sai. Corre. Corre, papai. Corre. Corre. Olha esse monstro. Parece o capetinho aqui ali. Corre. Me rouba. Não deixa eu andar. Corre. Armaso, eu quase morro de minha mão. Aí. O bicho pegou eu de novo. Pula, Cuiga. Pulei. Eu pulo, mas eles me pegam de novo. Sai do chão. Olha lá, ó. Vai, vai, vai. Aceitar. Dois likezinhos pra 230. Dois likezinhos pra 230, meus lindos. Like, like, like. Oi, Bel. Continua com a linda. Oi, Miguel. Seja bem-vindo, minha linda. Alô, tá chegando tarde. Tá chegando o final da live, hein? Muito tarde. Oi, Stephanie. Seja bem-vinda, sua linda. Stephanie. Vamos jogar, minha linda. Entra aí, ó. Salva desse povo aqui que eles estão... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coi, coi, coi. Tô tentando entrar, Scorpion. Ainda, Scorpion, vindo? Eu tô finalizando o jogo aqui. Você tá tentando entrar ainda? Vixe, Maria. Estou com sede. Dá, me dá alguma coisa. O que é essa? Tô com sede. Me solta. Esse povo... É isso aí. Tocou. Alguém da minha família. Qual que é o link da live agendada? O Juan tá colocando aí, ó. O colete. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou aqui? Saindo, hein? Não, fica aqui no barco. Tô nem aí que o barco tá reservado. Eu quero ir embora. Bora, bora, bora. Tadinho, ó. Ó, que fofinho. Bichinha de uma... Ó, menininha. Sai daí que você tá no lugar errado. Ó, que bonitinha. Pequeninha. Gustavinha. Bicho de uma família. Galera, bora deixar like na live agendada, por favor. Foda dois likes pra 230, galera. Like aí, galera. Um, dois, três. Like aí, galera. Eu quero que o meu barco ir embora. Nove minutos. Nove, sete, seis, cinco, quatro. Já me roubaram. Esse grandalhão aqui me roubou. Uhul, vambora. Uhul, vambora. Tchau, galerinha aí de baixo. Foi bom conhecer vocês. Não, o bronze tá me levando. Cara, esse bicho parece o chifrudo lá. Meu Deus, pra onde ele tá me levando? Eu não acredito que ele me levou lá de volta. Me larga. Galera, bora bater 230 likes, meus lindos, maravilhosos. Porra, galerinha. Deixa like, eu me socorro. Olha, eu vou pular dessa ponte aqui, eu vou me matar. Coi, 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 coi. Que bonitinho, coi, coi. Oi, Tati, seja bem-vinda. Tudo bem, sua linda? É, o bilhé é feio mesmo. Aqui não tem ninguém, mas esse povo... Não, o Spock me roubou. Obrigado, galerinha, pela descrição, tá bom? Obrigado, galera. Obrigado, galerinha, pela descrição, ele me roubou. Oi, Graziele, seja bem-vinda, sua linda, tudo bem? Pede sono aí, galerinha, pra gente jogar. Solta, eu! Não! Solta, galera! Deixa eu andar. Vai sair de novo. Luco, ó, seja bem-vinda, tudo bem? Cadê o link da live agendada, Tati? O moderador, desmanda o link da live agendada pra ela, fazendo favor. Obrigado, galerinha. Cadê eu? Olha eu aqui. Não, me larga. Aí, ó, caí na água, ó. Galera, bora bater 240 likes, meus lindos. Procura-se. Então sobe assim, quem vai me ver no YouTube. Olha aí, o Spock, tô! Para de me pegar, Spock, tô! Quando não é o Billy me atrapalhando, é o Spock, tô, fica me pegando. Galera, bora bater 240 likes, meus lindos. É você, Bruninho? Aquele grandão? É você? Parece um bicho, Bruninho. É que você é muito grande. Olha, de novo, Spock. Larga, Spock, tô! Quelo! Ai, eu não acredito de novo que o Spock... Não, Spock, tô, me deixa. Olha se o Spock tá vindo. Não, Spock tá vindo! Não quero ir pra escola. Dá uma carona aí! Vamos, vamos, bora! Pula aí, Isabel. Oh, Spock jogou de novo. Ô, JP, é... É o que tá ajudando o canal, né, JP? Então, é... Inscritos fiéis sempre vão apoiar... Hã? Os inscritos fiéis sempre vão apoiar o que trazer no canal, entendeu? O que a gente tava trazendo a Monks, aí deu certo, por um tempo já acabou, a gente traz outra coisa. E assim por diante, o canal vive de mudanças, entendeu? Hoje a gente traz Roblox, Roblox. Amanhã a gente pode trazer... Amanhã a gente não sabe o que que a gente pode trazer. Entendeu? Amanhã a gente não sabe o que que a gente pode trazer. Hoje a gente pode trazer... Ah, a gente saiu de correr, achando que tava comigo. Hoje a gente pode trazer o Roblox, amanhã a gente pode trazer outra coisa. Então, o canal vive de mudanças. Então, se você é fiel ao JP Arena, hoje a gente traz Roblox, mas amanhã a gente pode mudar de conteúdo, trazer um GTA. Agora tá bonitinho, ó. Agora o Bruno tá bonitinho. Outro dia a gente pode trazer... A rua. É, galera, é assim, ó. A gente tava jogando a Monks, o povo falava assim, joga Roblox, você já joga Monks, você já joga Monks. Aí a gente mudou, veio pra Roblox. Assim, aí quando era suspect, o povo falava, joga outra coisa, joga outra coisa, a gente trouxe. Às vezes a gente traz até outros jogos, outros jogos. JP, se você conhece o canal, você sabe que com os jogos que você vem trazer, o pessoal não participa. O Quick trouxe Brawl Stars. O Quick ama Brawl Stars. Ele ama Brawl Stars. Se todo mundo que estivesse aqui, viesse em todas as lives de Brawl Stars que ele trouxe, quem sabe futuramente, ele ia amar, galera. Ele ama Brawl Stars, ele ama. Ele só não traz Brawl Stars porque a galera não é muito fiel. Vou ser sincero, não é muito fiel. Você sabe que durante esses meses o JP Arena, o Quick já trouxe Roblox, ele já trouxe, ele tá trazendo Roblox, já trouxe a mão, trai seus pés, já trouxe Brawl Stars, já trouxe Free Fire. Me aceita no Roblox. Me aceita no Roblox. Me aceita no Roblox. Vou aceitar a galerinha aqui. Tari. Tari. Aceita, Lari. Ai, ai. Eu acho que... Já deu, né? Galerinha, vamos bater 250 lá. O povo só tá me roubando, viu? Eu vou sair correndo daqui. Obrigada, fio. Eu também amo você. Opa. Até que fim, mamãe. Ai, que menina linda. Ana. Aê. Mamãe. É que fim, né? Mamãe. Mamãe. Mamãe me abandonou. Não, 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 não. É, mamãe. Aê. Uh, uh. Foi salva. Uh, uh. Mamãe. 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 Amo você, mamãe. Mamãe. Amo você. Oi, Gohan. Oi, Gohan. Seja bem-vindo, Gohan. Oi, Nardi. Seja bem-vindo. Galera, bora bater 240 likes. Eu sei que a gente consegue bater 200 likes. Ô, mamãe. O que aconteceu, mamãe? O que você fez, mamãe? A mamãe... Minha mãe jogou aqui dentro da casa. Cadê? Não, cadê minha mãe? Mamãe, eu? Sai. Para de me empurrar. Eu quero a mamãe. Eu quero a mamãe. Ai, galera. Ai, galera. Faltam 3 likes para 240. Só Roblox sem Amongst não, né? Então, JP. Nós trouxemos Amongst esses dias. Sabe o que aconteceu? Não estava entrando quase ninguém. Amongst, ele caiu um pouco por causa das pessoas que não estavam querendo jogar. Qual é o nome do jogo? Adop-me. Segue meu perfil que você consegue jogar. Uhul! Que dinheiro! Bom, galerinha. Por hoje é só. Por hoje é só. Por hoje é só. Por hoje é só. Tá bom? Tá. Por hoje é só. Obrigada pela participação de todos. Aqueles que não deixaram o like, bora deixar aquele likezão para nós. Tá bom? Oi, Mel Meida. Seja bem-vinda. Lembrando. Quick... Quick 01. Tá bom? Vocês adicionam aí que mais tarde... A noite ainda não sabem o que vai jogar. Quick 01. Live agendado, moderadores. Floda aí para mim. Para a galera deixar o like lá. Esperar. Floda aí a live agendada. Bastante. Scorpio e Vini. Bastante. No final pode flodar. Muito obrigada pela participação de todos. Oi? Rampa, obrigada pela sua participação. Deixa aquele like quem não deixou o like. Amo vocês. Obrigado a todos aqueles que... Que deixaram o like. Ajudaram no canal. Aqueles que... Muito obrigada aqueles que todos deixaram o like. Ajudaram o canal. De qualquer forma ajudou o canal. Sendo membro. Obrigada por todo mundo. Tá bom? Amo vocês. E até a próxima. Fui! 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 Fui!